E fala galera firmeza, sou o Damas, sejam muito bem vindos a mais um tutorial Se você é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like para estar nos ajudando E pessoal, hoje trazendo aqui uma dica de Facebook, que é como você está excluindo a página do Facebook Caso você tenha uma página e queira apagar, vou ensinar o passo a passo para vocês Então vamos lá pessoal, vamos entrar no app do Facebook Você espera aí carregar a página inicial e você vai nos três tracinhos abaixo do ícone das mensagens Selecionou aí, e vai aparecer aí o seu perfil e vai aparecer a sua página No caso vou selecionar aqui a página que eu sou dono, obviamente dá para apagar a página que for sua Selecionei a página E eu já vou aqui nos três pontinhos, aqui na opção mais Canto superior direito, seleciono Vou abrir aqui essas opções E eu vou selecionar a opção editar página Aqui na guia do menu controles da página Selecionei Aparece as opções E eu vou selecionar aqui pessoal, configurações A última opção Selecionei Ele vai carregar aqui esse menu E você vai selecionar a primeira opção, geral Selecione Pressione Espere aí carregar E você vai procurar por esse menu aqui Remover página Aí tem a opção Excluir Que é excluir Aí tem o nome da página Você seleciona E aqui pessoal, vai aparecer essa mensagem Se você excluir a página Ainda poderá recuperá-la em até 14 dias Depois disso Solicitaremos que você confirme Se deseja excluí-la permanentemente Tem certeza que deseja iniciar o processo de exclusão Aí tem o nome da página Clica em excluir Aí ó Pronto A página entrou em modo de exclusão Você pode cancelar a exclusão dentro de 14 dias É assim pessoal Decorrido os 14 dias Eu vou ter que voltar Repetir o processo E vai ter a opção lá Excluir Permanentemente a página E pessoal, passando 14 dias Eu posso ir na opção Que é recuperar a página novamente Caso eu não queira excluir Bom, mas você tem que aguardar os 14 dias E você repete o processo E exclui sua página Permanentemente Bom Essa era a dica que eu tinha pra vocês Inscreva aí no canal Deixa o like E falou Tchau 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 Tchau